E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Helio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, Esplitidoce e Raspberry Pi. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui para fazer diversos projetos para a nossa feira tecnológica, a feira tecnológica da minha escola de robótica. E se você tiver interesse de desenvolver também uma escola de robótica em seu bairro, faça sua inscrição na conferência das escolas de robótica Arduino, que vai começar já na próxima segunda-feira. Só faltam dois dias, do dia 11 ao dia 17 de novembro. Então hoje é um sábado e a conferência começa na segunda-feira. Então vá aqui e faça sua inscrição. Lembrando que a conferência é um evento 100% online, 100% gratuito, e você pode fazer sua inscrição clicando aqui no link, colocando o teu melhor e-mail e também colocando o teu WhatsApp, depois entrando no grupo do WhatsApp para ter acesso aos materiais no formato digital de forma gratuita. Então se você quer desenvolver uma escola de robótica em seu bairro, você deve participar deste evento. Beleza? Estamos aqui no episódio 9 e hoje eu vou mostrar a análise do código do robô carrinho via Wi-Fi com o ESP32. Já fiz esse projeto aqui no canal, mas eu vou fazer essa análise para reforçar alguns conceitos de programação. Então esses vídeos que eu estou fazendo é para reforçar conceitos de programação. Então vamos partir para a nossa análise. Aqui nós temos o código, né? Aqui nós temos o código, onde em primeiro lugar nós incluímos as bibliotecas Wi-Fi. Lembrando que para essas bibliotecas ficarem válidas, eu preciso vir aqui em arquivo, preferência, e eu preciso adicionar aqui as URLs JSON para ele enxergar, né? Para a ideia da Arduino enxergar essas bibliotecas. Então eu preciso adicionar o link do ESP32 e o link do ESP8266. Gustavo, eu não vou usar o ESP8266. Por que acrescentar? Eu já acrescento porque faz parte da família e se você, por exemplo, for usar um Sonoff, aí você precisa usar essa biblioteca aqui, então já está tudo aí. Depois eu coloco aqui o nome da rede e a senha. Lembrando que essa rede aqui não é a rede do Wi-Fi da sua casa, é a rede que o ESP vai gerar. Então ele vai funcionar como roteador aqui, e você vai conectar o seu celular na rede que o Wi-Fi, que o ESP32 vai gerar. Aí você coloca o nome, pode ser qualquer nome, desde que comece com o carácter. E aí você precisa colocar o nome e a senha que você vai precisar, que essa rede tem, né? Então você define o nome da rede e define a senha. Muito legal, né? Aqui eu declaro um objeto na porta 80 do servidor, porque a gente está tratando de internet, e o ESP32 vai permitir que outros dispositivos se conectem a ele. Então ele precisa ter uma porta, né? Para que os outros dispositivos se conectem. Depois temos aqui, já expliquei aqui, a configuração dos pinos, né? Dos motores. Vamos para apenas os conceitos que nós não vimos ainda. Nós temos aqui o início, né? Então ele vai inicializar a rede através dessa função aqui. Ele vai chamar aqui a função do objeto ofSoftAP. Então ele vai gerar uma rede Wi-Fi com esse nome e com essa senha aqui. E também ele vai buscar o endereço Wi-Fi que essa rede gerou e vai armazenar nessa variável myIP, que é a variável que eu vou mostrar na tela. Aqui o endereço da IP da rede, Wi-Fi é. Então ele vai mostrando na tela o resultado. Depois ele vai inicializar o servidor. Gustavo, o que é isso? Ele vai permitir que outros dispositivos se conectem a ele caso coloque o nome da rede e a senha. Então ele vai inicializar através dessa função server.begin. Então veja que ele vai inicializar esse objeto aqui, ó. Ele vai inicializar na porta 80. E aqui ele mostra o servidor iniciado. Aqui ele vai verificar se tem algum cliente conectado, né? Ou seja, se algum cliente, se o servidor está mostrando algum cliente, se detectou algum cliente conectado. Se alguém foi lá e digitou a senha, né? Selecionou a rede e digitou a senha correta. Então se, ó, o ifClient, ou seja, se algum cliente se conectou, ele vai dizer, opa, novo cliente aqui, né? E aí ele vai declarar aqui um string. E aqui essa string é de escopo local, porque está dentro da função, ok? E essa variável correta line é a variável que vai armazenar os dados, né? Mais abaixo que eu vou mostrar aqui. Aqui você tem enquanto o loop estiver conectado, ou seja, enquanto o cliente estiver conectado, por quê? Porque o cliente envia o dado e se desconecta, tá? Então ele pode enviar o dado e se desconectar, ou pode ficar conectado. Então aqui ele vai verificar se tem dados, né? Se tem dados aqui, se o cliente está conectado e se o cliente enviou dados, porque tem duas características, né? O cliente se conectar na rede do Wi-Fi, então ele vai colocar o nome da rede e a senha. Mas também tem a segunda, o segundo teste, que é o cliente enviou algum dado, ou seja, ele apertou em algum botão e enviou alguma informação, alguma requisição. Então é essa, é esse teste que essa função da linha 57 está fazendo. Se algum dado foi enviado, ele vai armazenar nessa variável tipo carácter C, né? Que foi declarada, deixa eu ver se eu declarei aqui em cima essa variável. Não, ele declarou e já li, né? Ele declarou, a variável do tipo de escopo local também. Então ele vai fazer a leitura, client.wid, e ele vai mostrar na tela, no monitor serial. Então isso já fica muito rápido, tá? Então ele vai ler todo o pacote e ele vai fazer o novo teste aqui, ó. Se o byte for um caractere de nova linha, aí ele vai já executar essas funções aqui abaixo. Onde ele vai mostrar aqui na tela, vai mostrar aqui, ó. Isso aqui, só pra você saber, é o título, ou seja, ele vai criar uma página e ele vai mostrar aqui, tá? Ele vai mostrar, você pode digitar aqui, ó. Read Title, né? Ou seja, o título do cabeçalho da página. E aí ele vai colocar controle de carrinho Wi-Fi e vai fechar aqui. Isso aqui é um tipo de linguagem PHP utilizado para criação de páginas, tá? Aqui abaixo você tem uma definição de uma linguagem de marcação, que é o CSS. Você vai definir fonte, cor, fundo da página, fonte da letra. É aqui nessa função que você vai definir, né? Como é o estilo da página, a linguagem de estilo, de marcação. Como é que você quer que ela apareça. Aí aqui nós vamos declarar os botões, né? Então pra declarar os botões, você coloca o BR, BR, enfim. Eu não vou me aprofundar muito PHP aqui, mas aqui nós declaramos quatro botões. Frente, voltar. Aí você coloca o nome. O nome você pode alterar aqui, ó. Frente, voltar. Esquerda e direito. Então você altera esse nome. E aqui você coloca o client.html, que é bom, né? E aqui ele termina. A resposta HTTP termina com o traneiro em branco. Sai do loop, o brick, né? Então ele já termina aqui a conexão. Termina a conexão com o cliente. Client.stop. Então aqui ele já termina a conexão com o cliente. Perceba que esse if client, ele, ó, enquanto o cliente vai conectado, é esse aqui. Enquanto o cliente vai conectado. Então ele vai conectar. A partir do momento que você sair, ele já termina a conexão com o cliente. Senão ele vai ficar ativo. E aquele cliente, ele vai ficar, o ESP32, né? Vai ficar ali dedicando requisição ali pra aquele cliente. É isso. E detalhe, ó, se você recebe, né? Então deixa eu explicar aqui só o comando. Quando a pessoa que tá com o celular na mão, aperta um botão, ou um computador, enfim, um navegador web, um cliente, enviar uma requisição, ele vai enviar via get uma variável aqui, ó, uma informação que pode ser diferente dependendo do botão que você pressiona, né? Então quando você pressionar, ele vai fazer a leitura e vai armazenar aqui na variável currentLine, né? Então perceba que, ó, essa variável currentLine, ela é incrementada. Então o ESP32 vai além dessas requisições e vai incrementando, através desse símbolo de mais igual, ele tá incrementando na variável C. Na variável currentLine, desculpa. Então ele tá além do C, e tá incrementando na currentLine. Feito isso, ele pega o final em width e vê qual foi o... E a gente define, né, lá, cada botão, ó, cada botão aqui, ó, ó, só pra você entender, tá? Se eu apertar no botão frente, ele vai enviar o código frente, no final. É uma função via get. Se eu apertar no botão voltar, ele vai enviar a volta. Gustavo, eu queria que enviasse outra palavra. É só mudar aqui, sem nenhum problema. Sendo que se mudar aqui, você precisa mudar aqui embaixo também, nessa função, tá? Então, essa aqui, o nome que aparece no botão é esse aqui, que tá em minúsculo, né? E o que aparece, e o que vai ser enviado para o sistema, é o que tá em maiúsculo, né? Então eu fiz essa diferenciação aqui, só pra você entender. Então, por isso que quando ele faz o if aqui, ele coloca maiúsculo. Porque quem envia os dados, o código, é esse que tá em maiúsculo aqui. O que tá, o que, a informação que vai aparecer no botão é esse aqui. É a segunda palavra, aqui que tá do lado direito, que você tá vendo aí do código. Então ele vai fazendo um teste. Se ele receber a palavra frente, ele coloca o robô pra frente. E aí você vai precisar definir, obviamente, qual é a combinação nessas portas digitais, que ele vai pra frente, que ele vai pra trás. Isso aí a gente já viu nos outros vídeos. Se ele receber, voltar, ele volta o robô, e aqui vira um if, né? Um if com bloco de instruções que você já conhece, tá? Então é esse o código Wi-Fi. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Basicamente, quando você tá tratando com Wi-Fi, você só precisa saber lidar com essas requisições, tá? E isso serve tanto pra uma página web e também podemos enviar via aplicativo de celular. Então podemos fazer um aplicativo de celular onde ele vai enviar essas requisições via get. Basta colocarmos a URL que deve ser enviada, né? E a URL é composta pelo IP. Quando você se conecta com o IP, o IP e barra a palavra que vai ser enviada. Eu já tenho outros vídeos aqui. Já mostrei isso aqui. Mas eu já vou, quando os alunos da minha escala de robótica fizerem robô, aí depois eu faço um outro vídeo aqui mostrando pra você ver. Mas se você olhar aqui no meu canal, na playlist dos Jetsons, eu já tenho um projeto mostrando, inclusive até com slides, passo a passo de como funciona a lógica desse projeto, tá bom? Então valeu. Espero que tenha agregado aí no teu conhecimento. E eu te espero no próximo vídeo. Abraços.